Olá, boa noite. Um dia depois do crime que chocou São José dos Campos, o diretor do fórum José Loureiro Sobrinho afirmou que o local terá agora uma segurança particular. Detectores de metais fora de operação e a segurança frágil do local são apontados como determinantes do tiroteio registrado dentro do fórum. Veja a reportagem de Francine Padilha. Por determinação do Tribunal de Justiça, desde as 11h30 da manhã, as atividades no fórum foram suspensas. Medida tomada em memória do advogado José Aparecido Ferraz Barbosa, de 62 anos, morto nesta quarta-feira. O caso chocou a cidade e escancarou a falta de segurança do local. Para entrar no fórum, qualquer pessoa precisa necessariamente passar por um desses dois detectores de metais. Os equipamentos foram instalados aqui há cinco anos, mas nunca funcionaram. Os detectores de metais, eles estão funcionando, porém eles não estão ligados. Eles estão operacionais. Por que eles não estão ligados? Porque quando foram instalados, eles foram ligados. Qualquer pessoas, os senhores, a senhora com um brinco, uma pessoa com um celular, com uma chave, tocava-se o aparelho. E não tinha pessoal para abordar essas pessoas. Hoje, a única segurança no prédio é feita por dois policiais militares. O diretor do fórum afirma que desde 2008 solicita ao Estado uma solução para o problema e que só agora obteve resposta. A partir do dia 15 de agosto, o local será protegido por uma empresa de segurança terceirizada. O nosso fórum, infelizmente, já foi objeto de bomba de crime organizado. Já foi objeto aqui de roubo à mão armada das armas do fórum. E em cada ocasião dessas, mas não só por essas ocasiões, eu fiz pedido dizendo olha, a segurança é um tema principal, nós precisamos a terceirização da vigilância. Eles queriam nos dar uma vigilância somente diurna, ou melhor, noturna, não armada. E eu falei, isso não nos basta. E graças a Deus, agora, depois dessa insistência, a vigilância em 15 de agosto será estabelecida. Até lá, o juiz pretende pedir o auxílio da polícia militar. O homem que cometeu o crime ontem em São José dos Campos já tinha duas condenações à justiça pela lei Maria da Penha e, mesmo assim, continuava a ameaçar a ex-mulher. A Francine Padilha está ao vivo com a gente agora. Oi, Francine, boa noite. Nesses casos, o que a polícia pode fazer? Boa noite, Nicolini, boa noite a todos. É realmente, Nicolini, a justiça já havia concedido, inclusive, medidas protetivas que impediam que o Sérgio Marcondes, o atirador, se aproximasse da ex-companheira. Mas, infelizmente, em casos como esse, fica difícil da polícia agir. Eu vou conversar agora com o delegado seccional aqui de São José dos Campos, doutor Roberto Matins. Doutor, primeiro, boa noite. Queria que o senhor falasse para a gente. É difícil a polícia prevenir, na verdade, agir preventivamente em casos como esse? É boa noite. De fato, é difícil quem que vai fiscalizar. Nesse caso concreto, nós tivemos duas condenações. Uma condenação em setembro e outra em outubro. Numa, ele foi condenado há um mês e na outra há dois meses e 15 dias. Portanto, houve, se é uma condenação, grau de recurso, se demora e talvez até prescrever pela demora da apreciação no Tribunal de Justiça. Agora, fica difícil você fiscalizar essa medida protetiva. É uma das falhas da lei Maria da Penha, que foi um avanço para a sociedade, principalmente para a mulher, mas é uma legislação ainda frágil. Precisa ser revista e ser melhor adequada para atingir os seus objetivos. Na verdade, essas duas condenações, ele havia sido condenado já, mas por enquanto não estava preso. Por quê, doutor? Veja bem, a primeira condenação foi medida da restituição de direito final de semana. E a outra foi regime aberto. E o terceiro caso, que aconteceu no dia da audiência, essa tragédia, ainda ia ser julgado. Então, você vê a falha da nossa legislação. Nosso sistema processal falha. É o caos total em termos de segurança jurídica, que eu não vejo segurança jurídica. Ok, então, doutor, muito obrigada pela entrevista. Nicolini, voltamos com você aí no estúdio. Ok, Francine, obrigado pela atenção e pelas informações. Tristeza e indignação marcaram a cerimônia de despedida do advogado morto durante o tiroteio ocorrido ontem no Fórum de São José dos Campos. No velório, a forma como o advogado foi morto aumentou a comoção e também gerou revolta. José Aparecido Ferraz Barbosa, de 62 anos, perdeu a vida trabalhando dentro do Fórum de São José dos Campos. Eu já estive no fórum por diversas vezes, entrei com sacola, já entrei com mochila lá dentro e não fui revistado, assim como diversas pessoas entravam e saíam. E isso só mostra que precisa de mais segurança, né? Mas o fato de ele morrer trabalhando também aumenta ainda mais a comoção, né? Também. O advogado foi assassinado pelo ex-namorado de uma cliente, que vinha sendo ameaçada pelo fim do relacionamento. Sérgio Marcondes dos Santos foi ao Fórum para uma audiência no processo movido pela ex-companheira. No saguão de entrada, ele sacou a arma e atirou. Maria Aparecida de Siqueira foi atingida no braço e passa bem. O advogado levou um tiro na virilha e morreu no hospital. O amigo conta que a família ficou preocupada quando ele assumiu o caso. Ele falou uma coisa que era um caso que a esposa dele tinha preocupação, porque o cara era violento, ela tinha medo que ocorresse alguma coisa. Chegou a temer pela vida dele nesse caso? Temer antes e depois, infelizmente, aconteceu, né? Teria que ter uma segurança, realmente, um detector de metal que funcionasse e evitar que uma pessoa ia entrar armado dentro do fórum, né? Ele entra na armada e vai numa audiência, entra armado. Imagina onde está a segurança das pessoas ali envolvidas. Na fuga, o atirador baleou um cabo da PM que fazia escolta de presos e acabou morto pela polícia militar. Em junho do ano passado, três homens armados renderam o vigia e roubaram 92 armas que estavam anexadas a processos judiciais. Agora, o tiroteio. Para a ordem dos advogados do Brasil, os casos comprovam falhas no sistema de segurança. Por isso, o presidente da entidade pretende pedir o fechamento do fórum ao Tribunal de Justiça de São Paulo. Há cinco anos foram instalados na entrada principal dois detectores de metais, mas o equipamento não estava funcionando. Nós temos os detectores de metais instalados no fórum há mais de cinco anos e nunca funcionaram, nunca funcionaram. Eu frequento o fórum praticamente todos os dias, nunca recebi nenhuma abordagem de ninguém e todas as pessoas entram e saem do fórum sem qualquer controle. E defendemos que as providências da direção do fórum e do Tribunal de Justiça devam ser no sentido de, enquanto o fórum não oferecer condições adequadas de segurança, que se mantenha fechado. A novela do novo fórum, que teve a inauguração adiada pela quinta vez, também causa indignação. Nós, aqui, a UAB, nos preparamos para essa mudança, compramos equipamentos, está tudo pronto. Nós tivemos que estocar tudo aqui na sede da UAB, porque, na verdade, a inauguração não aconteceu. Estava marcada para o dia 5 de julho, oficialmente informada pelo Poder Judiciário, e não aconteceu. A Associação dos Advogados de São José dos Campos emitiu um manifesto nesta quinta-feira. Diz que a tragédia ocorrida ontem revela não só uma faceta da cultura da violência nos tempos atuais, mas também ela teria acontecido, em grande parte, ao descaso das autoridades na segurança, não só com advogados, mas de todos os que frequentam a repartição pública. Embora o prédio do fórum seja dotado de detectores de metais, sua manutenção teria sido relegada sistematicamente pelos responsáveis, diante da falsa expectativa de uma hipotética inauguração de um fórum novo, que, segundo a Associação dos Advogados, nunca acontece. E daqui a pouco, no Bande Cidade, você vai saber a previsão do tempo para esta sexta-feira em toda a região metropolitana. Não saia daí, agora falta um minuto para sete da noite. E daqui a pouco, no Bande Cidade, você vai saber a previsão do tempo para esta sexta-feira.